Eu acho que a gente vai conseguir ser pontual e começar daqui um minuto. Então, talvez eu devesse fazer algum ruído aqui para tentar atrair as pessoas, é isso? Pode ser, né? Vou fazer um ruído, tá? Um ruído tipo... Melhorou? Ou então um ruído estranho, assim, ó. Não ficou tão estranho. Agora melhorou. Melhorou. Bom, é... Cumprindo o protocolo de estar aqui com vocês na Campus Party, eu gostaria de começar agradecendo o convite que me foi feito, já não é a primeira vez que eu participo desse evento. Eu sei que ele tem uma dinâmica toda peculiar, que muda de ano para ano, né? Conversava eu com os rapazes da técnica aqui agora e eles estão dizendo, ah, a Campus Party desse ano está diferente. E quando eu recebi esse convite, notem que a minha vida é um pouco diferente desse ecossistema que eu estou. Eu sou Fábio Gandur, cientista-chefe do laboratório de pesquisa que a IBM abriu no Brasil em 2010. Então eu trabalho num ambiente animado, provocativo, inovador, mas um pouco mais circunspecto do que isso que eu vejo aqui. Eu perguntei para as pessoas que me convidaram, a Julieta foi a primeira delas, né? O que eu vou fazer lá? Eu já estive na Campus Party, mas nunca como palestrante naquele palco principal. O que eu vou fazer lá? Lá tem guitarrista do Iron Maiden, lá tem pessoas com uma causa própria baseada na sua própria limitação física, lá tem empresários em geral. E me foi explicado que esse ano, apesar de eu não tocar guitarra, não ser dono de nenhuma startup, está certo, e também não conduzir nenhuma ONG, né? Me foi dito que esse ano a Campus Party daria um foco muito especial em empreendedorismo. Aí, quando isso chegou ao meu conhecimento, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer lá. Eu vou lá fazer uma cena de sexo explícito. Mostro tudo e não escondo nada. E aí, a pessoa que estava conversando disse, mas como assim? Eu falei, eu vou mostrar o outro lado do empreendedorismo. Aquele lado que existe, mas que poucas pessoas comentam. Vocês sabem que no mundo dos negócios, todas essas iniciativas são uma moeda que tem dois lados. Normalmente, as pessoas só mostram um lado melhorzinho. De tal forma que, se vocês que vieram aqui, e eu agradeço a presença, saírem pensando no que fazer com o que vocês vão ouvir, tá ok? E se isso tiver relação com o que vai acontecer daqui pra frente na vida de vocês, eu acho que eu já terei atingido o meu objetivo, saio daqui feliz, tá? E eu impus pra mim um compromisso. Compromisso é fazer vocês saírem daqui, encontrarem alguém aí, tá? E dizer, cara, você perdeu a melhor palestra da Campus Party. Talvez a mais útil. Tá ok? Então vamos lá. Já que é sexo explícito, no final vocês me digam se eu atingi o meu objetivo ou não. Tá certo? Bom, obviamente, quando eu sou convidado pra fazer uma palestra, eu começo a me preparar coletando material, né? Campus Party foca nos empreendedores. Isso aqui saiu no jornal Estado de São Paulo, no dia antes da abertura, mas muito antes eu já vinha coletando material, 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 para desenvolver um certo conteúdo que fizesse sentido, tá? Em relação ao meu objetivo de comunicar algo que seja essencialmente útil nesse contexto de empreendedores. A verdade é que a gente acaba coletando muito material, muito mais material do que precisa. Hoje talvez eu tenha material para fazer uma palestra de 4 horas e meia, que vocês com certeza não aguentariam. E o próprio evento, ele começa comportado, ele começa assim, bacaninha, né? Mas depois, ele entra numa rota interessante de variação em torno de vários temas que a gente simplesmente não consegue acompanhar. O fato é que nesse mundo dinâmico de muita comunicação, tá? É preciso criar um modelo de comunicação que seja minimamente atraente. Minimamente coerente. E uma comunicação atraente é uma comunicação que produz impacto. Tá ok? Comunicação para ser atraente, ela produz impacto. Aline, vem cá para cima, vem. Aline, vem para cá e eu desço. Né? Desço aqui. Eu vou pedir para você dar um clique lá, né? E eu vou conversar com essa minha amiga aqui. Pode ser? Pode. Tá. Impacto na comunicação. O que que produz impacto? Ai, não sei. Difícil, né? É. Difícil. Você sabia que os comunicadores já estudaram impacto na comunicação? Você tem ideia do que produz impacto? Uma coisa que ajude as pessoas. Uma coisa que? Ajude as pessoas. Ajude as pessoas. Isso produz impacto. Verdade. Mas, impacto pode ser medido. Cientistas adoram medições. Toda ciência nasce com uma medição. Você sabia que tem uma fórmula para medir impacto? Sabia? Aline, dá um clique aí. Obrigado, Aline. Pode descer. Essa é a fórmula para medir impacto. Tá? Você faltou nessa aula, não faltou? É, eu imaginei. Tá? Pessoal, essa fórmula parece assustadora, mas não é. Tá? Vocês vão dar um show daqui um pouco em medição de impacto. Porque a fórmula que mede o impacto diz o seguinte. Impacto é inversamente... Impacto de uma mensagem de comunicação é inversamente proporcional à probabilidade de ocorrência do fato comunicado. Cara, não deu para entender. Vou repetir. O impacto de uma mensagem em comunicação é inversamente proporcional à ocorrência, à probabilidade de ocorrência do fato comunicado. Quem disse isso não fui eu, foi o Marshall McLuhan, um expert em comunicação, que bolou isso aqui. Impacto é inversamente proporcional, um sobre a probabilidade de ocorrência do fato que é comunicado. Ainda está difícil, mas com exemplo vocês vão entender. Com exemplo vocês vão entender. Por exemplo, se eu disser para você, ali na mesa tem um computador, qual é o impacto dessa mensagem? Nenhum. Nenhum impacto. Ali na mesa tem um computador. Por que o impacto é muito pequeno? Porque a gente sabe que a probabilidade de ter um computador na mesa ali é muito grande. Então se a probabilidade de ter um computador na mesa é muito grande, esse denominador aqui é muito grande e faz com que esse impacto seja muito pequeno. Está certo? Então, quando eu comunico algo que é provável de acontecer, o impacto é muito pequeno. Quanto menor a probabilidade de algo acontecer, maior será o impacto daquela comunicação. Está bom? Conta para mim, amigo. Me fala uma coisa muito pouco provável de acontecer. Um asteroide cair na terra. Um asteroide cair na terra. É pouco provável. Mas não é impossível. Não. E você? Conta para mim uma coisa muito pouco provável. Que você acha muito pouco provável de acontecer. Você levar um beijo da Gisele Bundchen. É muito pouco provável. É pouco provável, mas bem que você gostaria, não era? Então, é um evento pouco provável. Por exemplo, qual a probabilidade de eu ser capa da Playboy? É muito pouco provável. Olha bem, é impossível eu ser capa da Playboy. Está certo? Porque a probabilidade de ocorrência desse evento é realmente muito pequena. Eu explico, eu explico, eu explico. Bom, pessoal. Obviamente, eu fui num evento fazer uma palestra, num evento da Associação Nacional de Jornais. Tinha lá um quiosque promocional da Editora Abril. E a estratégia de marketing era essas duas beldades reais. Elas não são virtuais. Paradas ali. E a gente chegava. Entregava um cartão de visita para uma das duas. Assumia essa posição. Gente, vocês não têm ideia o que é ficar nessa posição. Essa posição chama-se empeitamento bilateral expandido. Você não consegue respirar. Entendeu? Você fica assim. Então, a gente chegava lá, parava ali. Ia num monitor. Tiram a foto. Pega-se do cartão o e-mail. E essa foto é mandada, então, por e-mail. Aí, o que aconteceu? Eu olhei no monitor. Aconteceu várias coisas muito engraçadas que eu vou contar para vocês. Porque elas são todas de alto impacto. Eu olhei no monitor e vi que eu estava de crachá. Aí eu falei, pô, eu vou tirar esse crachá. Minha mão não mexia. Eu tentava, mas ela não mexia. Porque com esse negócio de internet das coisas, tudo tem sensor, não é verdade? Eu fiquei com medo de eu levantar a mão para tirar o crachá e esbarrar, entende? Nesta protuberância que podia ter um sensor aqui. E, de repente, esse sensor manda uma mensagem para o meu chefe. O Fábio está pegando no peito da menina. E o que ia ser catastrófico. Bom, mas o mais engraçado foi no final. Tirei a foto, né? Tirei a foto lá do quiosque. E a menina pegou o cartão de visita e disse, Nossa, que interessante. Cientista-chefe. O que o senhor faz? E eu expliquei. Eu expliquei e achei que ela ia dar a tela azul. Tá certo? Falei, vou ter que dar boot nela de novo. Mas o mais legal foi no final, que ela quis me devolver o cartão, né? Depois da foto e tal. Eu já suava frio, né? Nessa hora, ela que me devolveu o cartão, eu falei para ela, querida, faz o seguinte, não devolve não. Fica com esse cartão, porque se algum dia você quiser fazer uma caridade científica, você liga para mim. Ainda não ligou. Então, agora que vocês estão entendendo o que é impacto, impacto é algo que comunica um fato pouco provável. Por isso que na hora de escolher o título para essa apresentação, eu falei, bom, eu vou escolher um título bem pouco provável. O pão nosso de cada dia vai sair de dentro das máquinas? Porque no fundo, o que a gente tem aqui é um bando de gente trabalhando com um bando de máquina. E que se pretende que essas pessoas tenham algum grau de empreendedorismo. Empreendedorismo para empreender, para produzir um negócio que gere algum tipo de renda. E essa renda é a que paga o pão nosso de cada dia. Então, será que o pão nosso de cada dia vai sair de dentro das máquinas? Ou talvez seja melhor eu esclarecer que o que eu vou explicar para vocês são elementos que podem ajudar vocês de tal forma que o pão nosso de cada dia, de fato, saia de dentro das máquinas. Vamos ver se a gente consegue, tá ok? Bom, então, vamos começar falando do contexto que a gente está vivendo e que abriga esse empreendedorismo. Nesse contexto, me vem à memória uma frase que eu ouvi no dia 23 de janeiro de 2000, que por um golpe de sorte, por uma coincidência, 23 de janeiro de 2000, na virada do século, eu estava na Inglaterra, em Cambridge, tive a oportunidade de assistir uma palestra do professor Stephen Hawking. Esse físico célebre, que está cada vez mais limitado fisicamente, mas pensando ainda com muita habilidade. E o professor Hawking, em 23 de janeiro de 2000, lá se vão 14 anos, disse que ele pensava que o próximo século, esse século em que a gente está, será o século da complexidade. Tudo é mais complexo. Tudo, 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 sem exceção. Negócios são mais complexos. Relações interpessoais são mais complexas. Criar filho, hoje, é de uma complexidade absurda. Criar pai, também. Quem não tem filho, mas tem que criar o pai, sabe que criar pai não é fácil. Fazer o pai amadurecer, passar pela adolescência paterna, é um negócio muito complicado. Está certo? E realmente o professor Stephen Hawking disse isso lá em 2000, e eu acho, até hoje, que ele tem razão. E é tão curioso que, nessa semana, eu vi essa notícia, que o professor Stephen Hawking disse que a teoria que ele mesmo construiu, explicando os buracos negros, de fato, está furada. Os buracos negros não existem. Essa é a última foto que a gente tem do professor Stephen Hawking, tirada há dois anos atrás. O professor Stephen Hawking tem uma doença muscular que está fazendo com que ele vá se desmontando. Notem, ele vai se desmontando em cima de uma cadeira. Mas o cérebro dele continua funcionando muito bem. Bom, então o contexto, o contexto onde vocês quiserem, eventualmente, ser empreendedores, será um contexto de complexidade. Vamos nos acostumar com essa ideia, para a gente viver legal com essa complexidade. Quando a gente sabe que a complexidade existe, ela não assusta muito. O duro é você achar que vai ser tudo muito simples, e chegar lá e encontrar um contexto complexo. E aí, dentro deste contexto, tem uma tendência social fortíssima, que eu vou abordar com vocês agora. E a Aline volta aqui para me ajudar, não é Aline? Que é mais ou menos assim, ó. Deixa eu descer correndo aqui, tá? Porque aí eu vou interagindo com vocês, e fica um pouquinho mais estimulante a apresentação. Como é seu nome, amigo? Evanil. Evanil. Você tem furadeira? Tem, tem. Tem, tem furadeira? Tem. Na sua casa tem. Você lembra quanto você comprou essa furadeira? Não, faz tempo. Muito tempo? Bastante. Quanto tempo, mais ou menos? Dois, três anos. Dois, três anos. Você lembra quanto você pagou na furadeira? Não. Não. Tem ideia? Duzentão? Pouco menos, talvez. Pouco menos, cento e cinquenta. Por aí. Tá. Hoje a gente encontra até furadeira mais barata, viu, Evanil? É, bem mais barata. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Evanil. Você pagou aí em torno de cento e cinquenta reais numa furadeira há dois anos. Será que você já recuperou um investimento de cento e cinquenta reais em buracos? Não. Provavelmente não, né? Muito provavelmente que não. Muito provavelmente não. Tá? Você não conseguiu furar cento e cinquenta pau de buraco. Não. 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 E você sabe, meu amigo, que isso é uma constante. É uma constante. Você compra, você tem furadeira? Tem. Tem? Tem. Quanto você pagou? Na faixa de cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Já furou cento e cinquenta de buraco? Não. Não. Na realidade, a gente, às vezes, compra furadeira, sabe para se livrar do quê? Da mulher que fica em cima dizendo, bem, pendura a samambaia, pendura o quadro. Aí você fica a pau da vida, um dia vai lá, compra a furadeira, pendura a samambaia e nunca mais usa a furadeira. Por que isso? Tá? Porque quem compra a furadeira não quer a furadeira. Quer o quê? O buraco. O buraco. Aperta aí, Aline. E isso foi muito bem resumido pelo professor Theodore Leavitt, da escola de Harvard, que disse o seguinte. As pessoas não querem furadeiras de um quarto. Elas querem buracos de um quarto. Não é verdade? Só que você não consegue chegar na loja e dizer, eu vim aqui comprar cinco buracos. O cara fala, moça, a senhora está na loja errada. Não é verdade? Não dá para comprar cinco buracos. Nós não vendemos buracos. Bom, resumo da ópera. As pessoas não querem o produto. O que elas querem? O serviço que o produto faz. Não é o produto furadeira. É o serviço que a furadeira faz, que é produzir o buraco. Só que, como eu não encontro o serviço disponível, eu vou atrás do produto, porque é com o produto... Mas você não se livrou de mim ainda não. Aline, você quer ficar sentada aqui? Melhor, né? Fica sentada aqui, porque, cara, senão você vai se cansar. Então, o que eu queria dizer para vocês, com muita ênfase, é que nós vivemos num mundo com forte demanda de serviços. Forte demanda de serviços. Serviços é a mola propulsora da economia mundial. Inclusive no Brasil. Tem gente que presta serviço, mas nem nota que está prestando serviço. Está certo? E a percepção de que serviço será algo importante, aconteceu numa discussão de um grupo de empresas nos Estados Unidos, em cerca de... Lá se vão oito anos, é 2006. Nessa época eu era professor visitante na Universidade de Berkeley, lá na Califórnia. Tive a oportunidade de participar desse movimento que produziu uma nova ciência, chamada ciência de serviços. Por quê? Porque a gente percebeu algo óbvio, mas quando colocado de forma métrica, matemática, chama muita atenção. Que slide é esse? Esse é um slide que mostra uma estatística americana da distribuição da força de trabalho desde 1800 até 2000 e pelotinha, 2020 e pouco. Então eu tenho aqui a distribuição percentual da força de trabalho, que ilustra bem essa forte tendência social de demanda por serviços. Lá atrás, em 1800, eu tinha uma grande porcentagem da força de trabalho dedicada à agricultura. Uma porcentagem muito pequena dedicada a serviços, serviços primários, tipo sapateiro, carpinteiro. E uma pequena porcentagem dedicada à indústria, porque a indústria praticamente não existia. Com o passar dos anos, o que aconteceu? A mão de obra dedicada à agricultura vem diminuindo progressivamente. A mão de obra dedicada a serviços cresceu um pouco, cresceu um pouco mais aqui na década de 40, por conta da revolução industrial, mas agora apresenta uma séria tendência ao encolhimento, principalmente por causa da automação agrícola. E o que vem crescendo para valer é a mão de obra dedicada a serviços. A mão de obra dedicada a serviços cresce e vai continuar crescendo. A tecnologia substitui o homem aqui na indústria e na agricultura e joga esse homem para o lado de serviços. Portanto, senhores empreendedores que estão na Campus Party, é muito provável que vocês querem empreender, a empresa de vocês será uma empresa prestadora de serviços. Como é a empresa que patrocina esse evento? Ela depende de produtos, depende de tecnologia, mas ela é uma empresa prestadora de serviços de telecomunicação, que é a telefônica. Tá ok? Então é uma empresa prestadora de serviços, tá? Bom, o que é serviço? Eu faço essa pergunta consistentemente e uma vez um rapaz me falou, ah, eu não sei te definir o que é serviço, mas quando eu olho, eu reconheço. E ele copiou a resposta de um senador americano, quando perguntaram a ele naquele filme famoso lá do Hustler, o que é pornografia. Ele falou, ah, eu não sei o que é pornografia, não sei definir, mas eu olho para a pornografia, eu sei reconhecer. Pois é, mas nós quando criamos essa ciência nova, chamada ciência de serviço lá na Universidade de Berkeley, tivemos que passar por uma definição de serviço. E é essa definição que eu vou dividir com vocês agora. Suponhamos que isso aqui seja um sistema fechado, usável. Sistema fechado, usável. E esse sistema fechado, usável, tem um valor lá dentro. E eu, que sou usuário, preciso desse valor. Por isso é que eu trouxe essa garrafa d'água. Essa garrafa d'água é um sistema fechado, que tem um valor dentro. Qual é o valor que ela tem lá dentro? Água. E eu estou aqui fora, estou falando já há uma boa meia hora, eu estou com sede, eu preciso desse valor. Está certo? Então o que vai acontecer? Eu vou me engajar nesse sistema fechado, como usuário, passe entre eu e o sistema fechado, que tem o valor que eu estou precisando, para absorver aquele valor, para beber a água, que vai matar a minha sede. Está certo? Então eu vou abrir essa garrafa de água devagarzinho, porque ela é com gás, para não fazer nenhum escândalo. E crio uma interface com a garrafa d'água, para absorver o valor que está aqui dentro. Está quente, mas está boa. Então, pessoal, quando eu crio uma interface com esse sistema fechado, que tem um valor aqui dentro, que eu estava precisando, para absorver esse valor, pergunto uma coisa para vocês, aqui dentro tem algum ser humano, ou alguma máquina que simule o comportamento do ser humano? Tem algo vivo aqui dentro? Não. Pelo menos eu espero que não. tá? Então, um sistema usável, que oferece um valor, que você pode absorver através de uma interface, e lá dentro não tem nada vivo, nem nada que simule um ser humano, isto aqui é um produto. Isto é um produto. Agora, se eu, crio uma interface com um sistema usável, que tem um valor, e lá dentro tem uma pessoa, tem um ser humano, ou uma máquina que simule um ser humano, isso aqui é um serviço. Então, eu usei essa garrafa d'água para dar um exemplo de produto, e agora, vou dar um exemplo de serviço. Corinthians vai jogar, não sei aonde, você comprou o pay-per-view, o jogo vai começar às nove e meia, você saiu do trabalho um pouco mais cedo, de conveniência, comprou uma garrafa de cerveja, ou umas latas de cerveja, porque você sabe que a que estava na sua casa, provavelmente não estava gelada, chegou em casa, nove e vinte e três, ligou a televisão, cadê o jogo? Não vem o jogo. Aí você pega o telefone, e liga para um prestador de? Serviço, prestador de TV a cabo. Quem te atende lá do outro lado, é um ser humano, que nessa hora é bem desumano, porque ele começa dizendo, o senhor poderia me informar, os vinte e seis dígitos do seu contrato? Mas é uma interface humana, então isso é um serviço. A empresa que patrocina esse evento, que financia esse evento, esta serviço de telecomunicação, o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu um alto grau de automação, que tudo hoje é feito por máquina. Então praticamente, você não vê pessoas. A não ser que você decida cancelar o seu contrato de prestação de serviço. Aí você vai falar com uma pessoa. E essa pessoa está devidamente instruída para te convencer que você deve fazer de tudo, menos cancelar aquele contrato. A máquina ainda não é capaz de fazer isso. Então isso é um serviço. Bom, lá atrás, quando nós bolamos essa definição, na construção dessa ciência nova, chamada SSME, Service Sciences Management and Engineering, nós tínhamos que criar um logo para essa definição. Um logo que fosse auto-explicativo. E o logo que a gente criou, vocês vão ver que ele explica bem esse conceito de serviço. Ele pediu emprestado um outro logo que já existia, e que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. É esse logo aqui. Lembra disso? Humans inside, gente dentro. É isso que caracteriza o serviço. No lado do lugar de humans, no passado, o que estava escrito aí? Intel Insight. Obviamente a gente pediu autorização para a Intel para usar esse logo, como sendo então agora o logo que explica o que é serviço. Bom, agora eu vou mudar um pouco de contexto para entrar numa outra seara, que eu quero que vocês, nerds em geral, que querem ser empreendedores, prestem muita atenção. Eu vou explicar para vocês essa curva, que é a curva da evolução da tecnologia. Eu convivo com uns colegas e a gente, para inserir eles no contexto do Brasil, a gente traduz umas gírias ao pé da letra. Então tem hora que quando eles veem alguma coisa assim um pouco diferente, eles perguntam What Borough is that? Está certo? Então eu vou explicar agora essa curva aqui, que é a curva de evolução da tecnologia. Toda tecnologia que vem ao mercado, ela passa por uma fase introdutória causada por um disparador. É uma descoberta científica, é um achado técnico que produz uma tecnologia e essa tecnologia quando é noticiada, ela cria uma expectativa muito grande. Então eu tenho aqui o tempo e eu tenho aqui a expectativa. Nasceu a tecnologia, ela cria uma expectativa muito grande. Essa expectativa é tão grande que gera um pouco inflacionado de desejo. As pessoas têm uma esperança muito maior do que de fato a tecnologia vai poder entregar. E quando a tecnologia vem a público, essa expectativa inflacionada acaba caindo rapidamente e vira uma depressão. Então eu tenho aqui o disparador da tecnologia, a expectativa inflacionada, a depressão, a desilusão com a tecnologia e aí ela começa a amadurecer, ela passa por um período de amadurecimento que alguns teóricos dessa área chamam de fase de iluminação em que a tecnologia amadurece e depois ela entra num período de estabilidade, um platô de estabilidade produtiva. Falando tudo isso com palavras mais fáceis, é mais ou menos assim, aqui é a fase do uau, que legal, aqui é a fase do meu, é demais, eu tenho que ter esse treco. Aqui é a fase do olha, puta, é a maior porcaria. Aqui é a fase do, você sabe que pensando bem é capaz até te dar para usar? E aqui é a fase do assim funciona. Então, expectativa, inflacionada, depressão e desilusão, amadurecimento e estabilidade produtiva. Toda tecnologia passa por isso. E eu não sei como é que você viveu até hoje sem saber dessa história. Encantadora, não é? Sabe por quê? Porque cada um de vocês já embarcou numa dessas fases. Bom, dito isso, isso chama-se Curva Hype, é feita pelo Gartner Institute, e eu peguei a Curva Hype de julho de 2013, seis meses atrás, na era de tecnologia. Para vocês terem uma ideia do que está onde aqui, computação quântica está aqui, no início da rampa. Computação quântica está aqui há mais ou menos 15 anos. Está certo? Porque é um treco peludo. Big Data está lá em cima. O que vai acontecer com esse tal de Big Data? Vai, depois, estabiliza. Hoje, o nego resolve tudo com Big Data, de dívida externa ou encravada. Entendeu? Tudo com Big Data. Por causa desse momento aqui. Gamification. Gamification. O nego está querendo usar gamification para tratar câncer. Está certo? Por causa dessa expectativa inflacionada. Vou descer realidade virtual. Com aquela história de... Como era o nome daquele treco mesmo? Até eu entrei lá. O mundo virtual lá. Second Life. É isso aí. Meu Alzheimer piora um pouco, eu dou umas esquecidas de vez em quando. Mas com aquela história de Second Life que não deu em nada, mas eu estive lá. Eu entrei aqui e saí mais ou menos aqui. Onde ele está? A realidade virtual. E a gente tem aqui algumas coisas tipo reconhecimento de voz e predictive analytics, análise preditiva já num platô de produção estabilizado. Galera, olha, eu estou mostrando isso rapidamente até porque eu não posso, eu tenho muito mais coisas para mostrar para vocês, mas cuidado, cuidado, porque essa curva ela interfere em tudo. Ela interfere inclusive no preço da tecnologia. Ela interfere no custo da tecnologia. Ela interfere na aceitação do mercado. Tá ok? E se vocês estão achando que o legal é entrar num mercado quando a tecnologia está aqui, cuidado, nem sempre é assim. Aqui o insumo de produção de uma tecnologia vai custar muito caro. Tá? Em compensação, você entra aqui, o insumo de produção custa bem barato, só que ninguém compra. Tá? Então é preciso fazer esse balanço dentro da curva hype para saber onde você, campuseiro empreendedor, tá certo? Nerd que está afim de ficar rico, tá? Vai colocar o seu dinheiro, a sua dedicação, a sua atenção e sobretudo a sua inteligência. E agora, prepara, que eu vou mostrar um negócio legal para vocês. É antigo, mas é legal. Isso é de uma época 2004, quando eu tinha tempo de fazer uns powerhouses e eludos. Tá? A gente tem tempo demais numa fase da vida, depois a gente não vai ter tempo. Hoje, por enquanto, vocês têm tempo. Tá? Aproveitem o tempo. O que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar todas essas tecnologias, algumas delas, vocês nunca viram, nem sabem que existiram. E elas vão evoluir ao longo do tempo, de 1996 a 2002, dentro da curva hype. Tá? E por que que eu coloquei prepara, a musiquinha da Anitta aí nesse slide? Porque eu considero isso a evolução das poderosas. Quem são as poderosas? As tecnologias. tecnologias. Umas mais e outras menos. Então, eu vou apertar um botão aqui e essas tecnologias vão começar a andar aqui, enquanto a barra do tempo vai subindo. Tá? Apertou o cinto de segurança? Vamos nessa? Então, vamos lá. Ó. Ó o Java dando o maior pau na curva aqui, ó. Tá? Ó o DVD. Passou um, passou outro. Ó o XML. E aí o tempo passando lá, pum, parou. Então, no final de 2002, o que que eu tinha aqui? Eu tinha XML, tá difícil de enxergar, eu tinha o DVD, absolutamente popularizado. Gente, eu morava nos Estados Unidos quando comprei o meu primeiro DVD. Eu não tenho vergonha de dizer. Sabe quanto ele custou? dois mil dólares. Tá? Dois mil dólares. E ele não era esse DVD assim, não. Ele tocava o DVD assim, mas ele era um LaserDisc. Era um treco deste tamanho. Tá? Eu trouxe pro Brasil quando eu mudei pra cá, foi razão de visitação pública na minha casa. Entendeu? O povo ia lá conhecer o aparelho que não existia, custava caríssimo. Tá? Ele por aqui, assim. Porque depois ele foi evoluindo e sumiu. Aliás, aqui tem uma tecnologia que sumiu. Vou passar de novo que vocês nem perceberam. É esse treco aqui, Dini. Alguém sabe o que era o Dini? Ninguém tem ideia, né? Ninguém tem mais de 50 aqui nesse auditório. Acho que só eu. Tá? Dini era o milagre das almas. Era um software de linguagem que ia fazer tudo se comunicar com tudo. Todas as linguagens iam se comunicar, se integrar através do Dini. Tá? Se o Dini tivesse sido, tivesse tido sucesso, a Torre de Babel era uma mentira bíblica. Né? Porque foi na Torre de Babel que as línguas se separaram. Tá ok? Então, olha só. O Dini vai aparecer aqui e ele some. Quer ver? Deixa eu passar de novo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Fica de olho, ó. Fica de olho, fica de olho. Quer ver o Dini? Olha o Dini aqui, ó. O Dini desapareceu. O Dini criou aquele frisson e desapareceu. Então, por favor, tenham isso em mente quando vocês forem lidar com tecnologia. A curva hype existe, ela pode ser estudada, ela está bem conhecida, tá? E ela pode auxiliar vocês. Bom. Tecnologia tem que ser divertido. Tá? Com o que vocês se divertem em matéria de tecnologia? Né? Deixa eu descer aqui para saber do meu amigo. Você se diverte com tecnologia? Com o que você se diverte? Game. Game. A maioria das pessoas diz game. Eu me divirto muito com tecnologia porque eu tenho uma coleção. Tenho essa coleção há mais de 10 anos. Ela é muito legal. Lembra quando a gente morria de medo de erro de computador? Né? Computador dava erro, você ficava assustado. Eu não. Eu adorava os erros porque eu tenho uma coleção de erros. Aline, mostra aí para mim, querida. Dá um clique lá. Eu selecionei uns erros para mostrar para vocês. Tá? Eu tenho uns erros, gente, que são malucos. Olha esse erro aqui, ó. Não tem erro. O erro está dizendo que não tem erro. Tá certo? Mas o fato é que a tecnologia melhorou. Você lembra da última vez que você pegou uma mensagem de erro? Não. O que você usa? Sistema operacional. Você usa Mac. Você usa iOS. É. Olha, o iOS não dá mensagem de erro, mas também no dia que o iOS der uma travada por erro, bem, prepara, tá? Que você vai ter que... Né? Curioso. Eu uso tudo com testemunha... E eu sei, por exemplo, que no caso, vamos usar tecnologia para usuário final, né? No Windows, a ferramenta de construção que é o DOS, está muito lá no fundo. A cada versão do Windows, o DOS foi sumindo. Foi sendo empurrado para o fundo. Ele está lá, mas a gente não enxerga mais. Enquanto no iOS, não. Tá? A instrução, tá certo? Do Unix, ainda está muito aqui na super... Muito perto aqui. Tá? É raro a gente ter que usar. Mas quando dá um pau, tá? Liga para 0800 FAB, eu vou lá e resolvo o seu problema. Desde que você guarde a tela de erro para mim, tá? Para eu implementar a minha coleção. Então, eu realmente me divirto com erros. Quem quiser me mandar erro, pode mandar. Tá? Mas não vai mandar erro vagabundo, não. Tá certo? Manda erro, legal. Bom, já me preparando para encerrar, eu queria falar de ecossistema. Tá? Aline, eu vou descer de novo, tá certo? E agora eu vou descer com o microfone. Tá ok? Bem que podia ter uma escadinha aqui, né? Eu estava quase pisando nessa caixa, mas achei que não ia ser muito elegante. Então, descer de novo para poder trazer esse conceito de ecossistema para vocês. Vamos lá. Amigão, você conhece esse cara? Não, né? Você conhece esse cara? Também não. Tá? O nome desse cara aqui é Woody Norris. Tá? E o nome desse cara aqui é Dean Kamen. Tá certo? Aline, aperta o botãozinho lá uma vez só. Tá? Quer ver? Agora vocês vão conhecer esse cara aqui. Tá? Esse cara, o Dean Kamen, é o cara que inventou o Segway. Esse engenho aqui, ó. Só que antes dele inventar o Segway, ele inventou uma coisa sensacional, que é uma cadeira de rodas que sobe escada. imagina uma pessoa que é paraplégica poder usar uma cadeira de rodas como essa que sobe escada. Tá? Ela tem o mesmo princípio do Segway. Ela se equilibra por conta da ação de giroscópios. Mas vocês não sabem desse cara, não conhecem esse cara. Tá? Nem esse cara aqui que fez dois inventos geniais. Esse invento que é um helicóptero de uma pessoa só, autônomo, que ele chama de aerocóptero. E isso aqui que é o alto-falante piezoelétrico. Eu já vi um alto-falante desse funcionar. É impressionante. Tá? Eu estava sentado lá onde está o amigo de camisa amarela. Olha lá. Tá? E ele colocou aqui assim, ó. Um alto-falante piezoelétrico com som de passarinho. Calculado milimetricamente para ser ouvido naquela direção. Aí ele falou agora, vai andando daqui até lá. O alto-falante está aqui. Você vai andando, você não escuta nada. Nada. Estou aqui, o alto-falante está transmitido, eu não estou ouvindo nada. Mas quando eu chego lá, eu começo a ouvir o passarinho. Porque esse som é produzido por interferência de ondas eletromagnéticas que se cruzam num ponto determinado. E só ali ela se transforma em vibração. então o som só está ali. Tem uma boate em Miami que tem a pista sonorizada com esse tipo de alto-falante piezoelétrico. A pista tem esse alto-falante no teto, virado para baixo. Então você entra na boate, aí você ouve um sonzinho maneirinho, assim, música lounge. aí você olha para a pista, tem uma galera toda lá. Você fala, pô, o que esses caras estão fazendo ali nessa musiquinha lounge? Quando você atravessa o limite da pista e vai para baixo do alto-falante, é que você ouve a música que eles estão ouvindo. Porque ela é ultra-direcional, ultra-direcional. Tá? Bom, por que eu estou falando desses dois caras? Porque eles são inventores eficazes, tá? Que criaram tecnologias fantásticas, mas ninguém conhece eles. O Dean Cayman até fez uma graninha quando parou de fabricar coisa para deficiente e começou a fabricar coisa para quem estava afim de dar um rolê na calçada. Aí ele começou a ganhar um pouco de dinheiro. Mas vocês não conheciam isso. Aperta de novo, Aline. E esses três caras, hein? Quem são esses três caras? Esse aqui é o Nathan Mervold. Hoje ele é cozinheiro, mas ele era o cérebro por trás do Bill Gates. Tá? Esse aqui é o Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee é o cara que concebeu a internet. Tá certo? E esse cara quem é? Ele é o Gordon Moore, o cara da Intel que criou a lei de Moore, que não é bem uma lei, mas o marketing da Intel transformou isso numa lei. Tá ok? Esses três caras, com certeza, vocês sabem o que eles fizeram. Tá? Você sabe o que é a lei de Moore, não sabe? Não sabe? Mas você sabe o que é a internet? Claro que sabe. E você sabe o que esse cara por trás do Bill Gates fez, não sabe? Ele fez o Windows, que nasceu, primeiro Windows nasceu 11. Os dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem oito. Primeiro Windows nasceu 11. Porque ele sacou que o importante era nascer 11. Tá certo? E esse cara aqui, né, pra resolver um problema de comunicação entre máquinas militares, falou, ah, eu vou conectar um computador no outro, tá? e vou construir uma rede chamada ARPANET que virou a internet. Pessoal, pensa nesses três caras. Pensa neles. Aline, aperta o botãozinho mais uma vez. O que aconteceu é que essas três pessoas, sem um conversar com o outro, sem um combinar com o outro, construíram um ecossistema onde uma coisa alavancava a outra. E o exercício que a gente tem que fazer pra descobrir what porra is that de ecossistema é um exercício por subtração. Como é um exercício por subtração? É assim, ó, o que seria da Intel se não fosse a Microsoft? Não dava pra existir porque, né, eu precisava nos... Né, pode falar. Não, máquina sem software não... Não ia funcionar um software amigável com os desenhinhos bonitinhos, coloridinhos. Não é verdade? O que que seria da internet, tá, se não fosse um computador mais barato? Não estaria popular como está hoje. Não seria popular. Então, notem que aqui uma coisa alavanca a outra. Tá? portanto, nerds, com vocação para ser empreendedores. Vocês têm que encontrar o ecossistema onde vocês vão entrar. Uma coisa tem que alavancar a outra. Não é fácil fazer isso. Tá certo? Mas se você descobre o que que alavanca o quê, e aí faz um exercício de subtração. Tira uma peça e vê o que que acontece com as outras. Aline, aperta mais uma vez aí, querida. Pronto, obrigado. Então, esses três elementos fazem parte de um encadeamento de sincronização positiva, tá, dentro do ecossistema tecnologia para a gerência da informação. Legal, né? Não sei como é que vocês viveram até hoje sem saber disso. E isso é um conhecimento muito útil. Principalmente no domingo, depois do almoço, quando a família se reúne, se entope de macarrão com frango, aí fica todo mundo sentado na sala com aquela cara de sono, né? Aí você levanta e faz... A internet, a Microsoft e a Intel fazem parte de um mesmo ecossistema de sincronização produtiva e progressiva onde um alavanca o outro. Cara, todo mundo vai ficar impressionado. putz, como esse cara é inteligente. Ninguém entendeu nada. Mas vai ser muito legal, não vai? A família fica impressionadíssima. Bom, o mercado e o seu ecossistema. Tá? O mercado tá certo? Ele tem algumas atribuições e nós vamos tentar simular essas atribuições do mercado. Você me ajuda, Elen? Então, por exemplo, primeira coisa que eu vou procurar quando vou instalar uma empresa é uma instalação. Então, você é o responsável pela instalação da minha empresa. tá certo? Você vai cuidar da instalação da minha empresa. Tá ok? Muito bem. Você vai ficar com a... Pode pendurar na cadeira aí a instalação. Né? Então, vai lá, instalação. Tá? E a minha amiga aqui, como é seu nome? Maria Ângela. Maria Ângela, você vai cuidar dos recursos humanos, tá? Tá ok? Então, dá licença, tá? Você vai cuidar dos recursos humanos da minha empresa, tá? Vai ser muito grande a empresa? no começo pequena, né? Tá. Mas, o meu amigo aqui, que é o Walter. O Walter tem um primo que quer trabalhar na empresa, então, ele também vai cuidar de recursos humanos. Começou a proteção, né? Da família, né? Então, vamos lá, Walter, vamos lá, que você também vai ser, ela é diretora de recursos humanos, e você é vice-diretor, tá? Esse cara aqui, esse cara tem cara de vice-presidente. Você vai, como é seu nome? Edu. O Edu vai cuidar da governança. Tá certo, Edu? Então, vamos lá, Edu, você é o responsável pela governança da empresa. Cuidado na hora de passar aqui para não matar a governança. E aí a gente vai indo, vai indo, você vai ser o cara da tecnologia. Tá? Parabéns, viu, pela tecnologia. Tá? Então, você vai comprar a tecnologia, não aceita a propina de ninguém que isso dá cadeia. Tá? Vai devagarzinho. Tá? Opa, caiu. Obrigado. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. E essa menina aqui vai trabalhar com o que, hein? Vamos ver. Tem um de... Ah, você tem cara de ser expert de marketing. Então, você vai cuidar do mercado. Tá ok? Fica com o mercado, tá? E eu vou enrolar você aqui no mercado. Capricha na escolha do mercado. Tá certo? Olha, precisa de arrumar dinheiro, garota. Tá? Você vai cuidar do financiamento. Tá ok? Então, você vai cuidar do... Né? Ó, capricha para não gastar dinheiro à toa. Tá ok? Você acha que vai gastar muito dinheiro? No começo, não, né? Mas vamos pôr mais alguém para cuidar de mais financiamento. Toma. Você também cuida de financiamento. Tá? Ela vai cuidar de financiamento privado nos bancos e você vai cuidar de financiamento público. Tá ok? Bom, e esse cara aqui vai cuidar de quê? Deixa eu ver. Ah, cara, puxa, peguei um negócio bom para você. Concorrência. Toma. Você vai monitorar a concorrência. Tá certo? Cuidado, Fica de olho na concorrência. Tá? Deixa eu enrolar você aqui. Tá ok? Bom, e aí a gente vai tocando, né? Tá certo? Vai tocando. Quer cuidar de alguma coisa, bem? Não? Não, vai sim. Ó, Brasil, alguém tem que cuidar de regulamentação. Regulamentação. A coisa mais chata do mundo. Tá certo? Então, isso aqui é regulamentação, tá? E a gente sabe que no Brasil a burocracia é muito grande. Você também vai ficar com regulamentação. Lamento, viu? Mas regulamentação é, a dela é federal e a sua é estadual. Tá certo? Bom, então você está aí com a regulamentação. Eu agora vou por aqui. Não sei nem se eu consigo passar aqui nesse lugar, né? Vou passar por aqui. Tá certo? Passar por aqui, tá? E volto aqui no ponto de partida da instalação. Esse é o ecossistema que a gente vive. Tá? O que vai acontecer? Segura aqui pra mim. Elaine. Eu puxo aqui, ó, no Recursos Humanos, ó, mexe na governança. Tá certo? Eu vou lá, ó, quero entrar mais forte no mercado, vai mexer no financiamento. Tá certo? Então, o modelo de ecossistema neste exótico país tropical chamado Brasil é todo interconectado. Nos outros países também são. Mas aqui, a interconexão é uma amarração. Tá? E o brilho da gestão empresarial, perfeito, tá em conseguir levar pra frente, tá? Esses elementos de ecossistema sem se deixar imobilizar pelas amarras que ele representa. Tá certo? Então, o ecossistema vai passar por tudo isso. Tá ok? Por exemplo, perfeito, por exemplo, hoje em dia, se alguma empresa precisa de uma regulamentação pra usar, por exemplo, o motor de telecom, tá? É mais fácil ela comprar uma outra que já tem essa regulamentação e que tá pequena, que tá definhando, que tá precisando de um aporte de capital, do que ela mesmo se expor à legislação, à burocracia da busca de uma licença pra operar nesse segmento. Tá ok? Se vocês quiserem se desamarrar, podem se desamarrar. Se não, eu sugiro que vocês todos sejam amarrados e vão tomar uma cerveja mais tarde. Tá ok? Pelo menos vocês terão uma boa razão pra fazer isso. Bom, mais uma medição e eu agora vou acelerar um pouco porque o meu amigo me disse que eu tenho só cinco minutos. Como eu disse pra vocês, cientistas adoram medições. O Arno Penzias falou que a internet ignora os três conceitos básicos da física, o tempo, a massa e o espaço. E é essa ignorância que produz esses números de medição da internet gigantescos. Mas, aqueles números gigantescos soterraram o IPv4 e nós estamos precisando urgentemente de IPv6. Galera, meu pedido pra vocês, pedido do corpinho envelhecido aqui pra vocês que são jovens, empreendedores da Campus Party. Por favor, precisamos de IPv6 já. Eu sei que tem muita gente que é contra isso, muita empresa que é contra o IPv6, porque ainda ganha dinheiro com o IPv4. Mas a gente precisa de IPv6. Se o IPv6 não vier, não vai ter internet das coisas. Tá? Internet das coisas depende de IPv6. Tá ok? Bom, vou listar aqui agora pra encerrar algumas áreas, tá? Que podem representar uma oportunidade de empreendedor para empreendedores que lidam com tecnologia. Segurança é uma delas, infraestrutura é outra delas, tá? é outra área, tá ok? Educação é outra área e eu sei que eu não estou contando aqui nada de novo pra vocês. Tudo que diz respeito à comunidade é, hoje em dia, uma oportunidade, mas cuidado pra entrar pela porta certa e tudo que lida com as cidades, infelizmente, é uma oportunidade. Por que que eu digo infelizmente? Que eu queria que as cidades ficassem menores, mas as cidades estão ficando cada vez maiores. E por último, esse slide que eu acho que considerando a idade média da Campus Party talvez seja o mais importante. É o seguinte, a geração que está aqui é predominantemente jovem. Geração Y já dizem que ela chama geração Z ou W, não interessa. É uma geração de gente jovem. É uma geração que termina, chega aos 23 anos, com a graduação e provavelmente MBA é um curso meia boca, mas vamos lá, vai. Dá pra impressionar no currículo. Então, 23 anos, graduação em MBA. Todo mundo, toda essa população aqui, toda essa população, daqui até aqui, quer ganhar o primeiro milhão até os 25 anos. e todo mundo, essa população inteira quer ser presidente da empresa até os 30 anos no máximo. Todo mundo quer a mesma coisa. Só que quando a gente vai na realidade empresarial, a gente vê que essa trajetória é piramidal. Ela vai estreitando pra cima. não dá pra todo mundo que tá aqui embaixo ser presidente, não tem empresa. Não dá pra todo mundo que tá aqui embaixo ganhar o primeiro milhão até os 25, não tem dinheiro. Tá certo? Então, todo mundo quer chegar lá em cima. Resultado, vai ficar uma aqui do lado, tá? Que nós vamos pintar de amarelo. Essa é a sobra que não atingiu o seu objetivo de ter o primeiro milhão até os 25 anos e ser presidente de uma empresa até os 30. É uma sobra de desiludidos. É uma sobra de atormentados. É uma sobra de insatisfeitos. Pra eles, a única coisa que resta é Prozac. Tá? Eu chamo essa geração de geração Prozac. Tá certo? Que não conseguiu ascender até onde queria. Pra encerrar, alguns alertas. Tá? Eu acho que eu vou descer. Tá ok? Pra que que existe o capitalismo? O capitalismo existe para produzir capital. Ponto. É pra isso que o capitalismo existe. Aprendeu? Você que é o gerente financeiro da empresa? Ela também. Capitalismo existe, meu caro, pra produzir dinheiro. Tá? Só pra isso. Ele existe pra produzir capital. Não importa como, nem que, nem quando. O capitalismo existe para produzir capital. Vocês guardarem essa frase e levarem essa frase pra casa, eu tô feliz. cuidados. por trás de um cara bonzinho, quem que tem? Interesseiro é uma maneira legal de dizer um filho da puta. Tá? Então, por trás de um cara bonzinho, tem alguém que não é tão bonzinho. Tá? Cuidado, hein? A razão acompanha o dinheiro. Ah, tô numa briga, né? Será que eu tenho razão? Você tem o dinheiro? Se você, eu tenho dinheiro, você tem razão. Se você não tem o dinheiro, eu dançou. E por último, empreendedores, investidores, investidores, são o quê? Qual é o adjetivo que caracteriza os investidores? Insaciáveis. Investidores são insaciáveis. Nunca é bastante. Nunca. Você nunca fez direito. Se você tá achando que aquele cara que é um angel investor vai te dar o dinheirinho e vai deixar você tocar o seu projeto, você tá redondamente enganado. Ele vai te dar o dinheiro e vai ficar no seu cangote. Você comprou um PCzinho vagaba pra secretária, tá? Quando você vai prestar conta, ele vai dizer, porra, cara, você pagou muito caro esse PC de 800 reais. Você tinha que ter ido na Santa Efigênia, você achava um por 500. Então, investidores são insaciáveis, tá? Vamos repetir isso. Capitalismo existe para criar capital. Por trás de um cara bonzinho, tem um cara que nem sempre é tão bonzinho. A razão acompanha o dinheiro e os investidores são insaciáveis. Guardem isso, por favor, e saiam contando pra esse povo que tá feliz da vida aí, fazendo download, batucando em cima de máquinas iluminadas. Como vai ser o futuro? De onde vocês acham que vêm essas imagens? imagens desse site, Olympic City Project, que são imagens atuais de instalações esportivas das Olimpíadas do passado. Isso aqui, ó, é Los Angeles. Isso aqui, ó, é Pequim. Entra nesse site que vocês vão ficar assustados. Isso tem muito a ver com o Brasil. eu acho que a gente tem que evitar que isso seja nós amanhã. No futuro. Será que o futuro vai ser melhor? Eu acho que ele pode ser melhor. Mas pra ele tem algumas coisas que nós temos que fazer agora, preparando pra esse futuro melhor. A única coisa que nós todos temos certeza com relação ao futuro é que não tem jeito. É pra lá que nós estamos indo. Obrigado. Obrigado.